Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Sim, é um fachinho, é um fachinho Frank, aí te regalo minis É, tem um escudo ou algo disso? Por favor Um só, ah não, dois Temos um, por favor Me colocaram fogatas e não me disseram Aí tem um mini, Tino Não, tenho, tenho Isso é um grado aqui E tem packs Tem gente aqui, tem gente aqui Gente, gente, gente Tira, tira, tira De marcha Aí está, aí está, aí está Aí está Que roubou, roubou, mano Ó que filho da puta Ele é muito malo, ele é muito malo É que não, é que não É que não, é que não, amigo É que não, amigo É que eu não fui E ele é quad dele Vai aparecer, não? Ah, estou chegando, Dani Estou chegando aí, Dani Ah não, ah não Ah não, ah não 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 Já há mais, já há mais Há mais, caralho Ahn Há, ai Já era roubou, Dani Já era roubou Nenado! 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 Uma bola, uma bola! Martim. O que? Você quer jogar um 1 contra 1 agora? Não, não vai... Caralho. De onde está saindo tanto nego? Puta que me pariu Não, 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 não Ajuda! Ai, boludo, mori Sou malado Não, ful, perdoname, sou um pajero Eu vou um companheiro, a puta madre Deja, 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 que vem a atormentar Muero! Põe a lançar agora Agora eu tenho teu caça e a terra-viva Agora tu tá rindo e a terra-viva Suppe a lançar Diga o cagão, constantinho, e a concha-tua , pra quê que vá, boludo? Diga os cagones, doce no cagones Quem quer que me cague morrendo? Amigo Eu não sou ele, amigo Cara, nem que eu morra vocês vão sobreviver, velho. Não, tá tirando... Tá tirando um ainda. Já tem uma saltadeira posta aí, mano. Vambora. Nossa, aí sim. Vamos que dá, vamos que dá, vamos que dá. Todos. Caralho, tem um cara aqui, velho. Fudeu. Santino, ajuda, podes ajudar? Não, se está tomando um cubito baixo. Bueno, não sabia, boludo. Me falava em brasileiro, menos ideia de Brasil. Eu sei que tive quatro anos português, mas não sabia. Brasileiro, tiré. Não tenho balas. Tem alguma bala? Alguma, qualquer. Aqui, aqui. Entra aqui, Fran. Entra aqui. Não, não sei, velho. Fran, Fran, Fran. Não, 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 balas, balas. Sim, 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 a copeta, pero quedate com ela. Com ela. Uh, amigas. O copeto tem, velho. Matou? O Fran, o matou, o Tino, o matou, o Tino. Dale. A granadinha, a granadinha. Ei, não, é listo. Eu quero um. Uma bala, uma bala. Eu não quero um. Uma bala. Não copie, não copie uma bala. Uma bala. Ae, mais dois. Dois más, dois más. Um duo. Caralho, o Tino tá peleando, o Tino tá peleando. Cara, não vou morrer, não. Deixa eu chamar de um. E aí, não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer. Ei, afu, descile, por favor. Por favor. E aí, Dani, tá entendendo? Tá entendendo. Desesperados, desesperados por o Nascope. Não, eu não, eu não. Eu não quero matar a Nascope. Acá está, acá está, acá está. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Sai daí, Dani, sai daí, Dani. Não. Ei, afu, não nos mate. Caralho, Dani, esses filha da puta vão morrer, mano. Não, não. Ei, eu levei uma. Um noco, dois noco, dois noco. Dois noco. Caralho, conseguiram o mesmo, hein, Dani. Aí, foi, hein. Molecada filha da puta, mano. Cinco, quatro, seis... E três, seu. Tchau, 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 tchau.